Eu quero correr naquele sentido Como que eu faço de uma maneira mais eficiente pra correr nesse sentido? É parar de gastar energia, indo pra um lado e indo pro outro E correr pra frente Como é que eu gasto menos energia indo pra um lado e pro outro? Estabilizo meu corpo Peraí, é só estabilizar o colo? É, mas aí a gente para pensar A corrida é um todo, não é só fortalecer o corpo Se o movimento do meu braço me atrapalhar ou me ajudar Aqui é mais um amiguinho que eu tenho que segurar Que eu tenho que ter consciência É bem simples, é tudo uma questão de energia, certo? É tudo uma questão de consciência do movimento Então, se eu trabalho o meu braço aqui Quer dizer gente, por favor Eu sei que vocês tem prova amanhã, mas vamos fazer um teste? Levanta todo mundo, por favor Vamos sentir um pouco mais essa questão da consciência Porque não tem jeito melhor da gente armazenar Criar essa consciência do que aplicar e sentir Gerar emoção em você sobre isso Então, com os pés paralelos, de forma normal Tranquilo Eu quero que vocês comecem a trabalhar o braço A posição do corredor, braço flexionado E só o lado do corpo Primeiro Vocês já estão sentindo a ação do braço sobre o seu quadril? Você está sentindo com o seu braço Movimenta mais forte agora Você vê a força que o seu quadril faz? Beleza, relaxa um pouquinho Então você sentiu como que o seu braço Ele se envolve no movimento da perna Quanto mais forte for esse movimento do meu braço Maior a energia que eu estou transmitindo para a minha perna Beleza? Agora, nesse movimento que a gente fez forte aqui, curtinho Eu quero que vocês alonguem esse movimento mais Vai exagerar o movimento lá e lá Forte Fica maior Não fica maior Você tem que fazer mais força, mais tensão Normalmente, durante a corrida O que você vai fazer? Porque você quer compensar o movimento A sua perna tende a girar mais para um lado Para você compensar esse movimento para o outro Então, você está se torcendo o tempo inteiro Você está fazendo força o tempo inteiro Então, mais uma vez, para a gente sentir a força Para a gente economizar energia Ou gastar mais energia A gente faz o seguinte Educa o corpo E o educativo que é bem simples Começa a trabalhar o braço Beleza É só mexer o quadril Quando o braço for para cá Você levanta um pouquinho a perna aqui Quando o braço for para lá Você levanta um pouquinho a perna aqui E nisso Você faz os dois juntos Você percebe como que o seu quadril começa a estabilizar? Mesmo você fazendo força Quando você libera essa energia Levantando a perna contrária ao movimento Você estabiliza o seu córrego Você estabiliza o seu quadril Você para de girar Então, essa coordenação Esse momento no qual o braço participa com a perna É fundamental para que você gaste menos energia para se estabilizar O seu corpo trabalhando em conjunto Faz com que você gaste menos energia Aí, eu te falo É algo natural? É algo seu? Depende de como você leva a sua vida Mas é algo que certamente você pode aprender E que você deve treinar para ter uma corrida mais eficiente E que você não passa a ser capaz de ter uma corrida mais eficiente Obrigado.